Sejam muito bem-vindos a Carsten Porto Alegre. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu estou aqui na Carsten, que já esteve aqui no programa uns quatro anos atrás e estou muito feliz de estar aqui, porque a Carsten é uma empresa que eu admiro muito e a Carsten esse ano está comemorando 140 anos. Vocês sabem o que significa isso? 140 anos nos lares dos brasileiros, trazendo muito conforto, muito aconchego, muita qualidade e produtos incríveis de cama, mesa e banho. Quando nós falamos em cama, mesa e banho, não tem como nós não nos lembrarmos de Carsten, não é? Eu duvido que algum de vocês aí que esteja me assistindo não tem um produto Carsten na sua casa. E a gente vai começar. Para quem não me acompanhava já há tanto tempo, nós vamos começar fazendo um tour por essa loja maravilhosa, que fica localizada aqui na Nilo Peçanha, quase esquina com a Carlos Gomes. É uma loja incrível, ampla, com um atendimento super especial, porque as meninas aqui são maravilhosas e, principalmente, com a certeza de nós estarmos levando para casa o melhor produto. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu curto a minha casa, não é? E eu acho que a casa é aquele espaço que a gente, gente, quando chega a noite, a gente se energiza, a gente busca um acolhimento, não é? Um conforto e a Carsten está aí para trazer tudo isso para nós. E hoje a gente vai fazer um tour por essa loja Bárbara, ó, que já começa com essa cama aqui nos recebendo na entrada, essa cama incrível, dando as boas-vindas para a coleção nova da Carsten, que entrou dia 1º de setembro, que é a coleção Sentir. Já diz tudo, não é? E olhem aqui, ó, gente, a variedade e a quantidade de produtos que a Carsten tem. A gente vai dar uma voltinha aqui para esse salão enorme, incrível. Olha aqui, sou apaixonada nessas mantinhas aqui, que são tão acolhedoras. Aqui nós temos os neutros, ó, com produtos incríveis, mantinhas com xerpa. Olha aqui, ó, temos os cinzas aqui, os fatos masculinos, bem-vindo. A gente pode ver o carinho com que nós somos recebidos pelas meninas, não é? Porque tem sempre uma vinha saborizada, um bolinho nos esperando. Essa aqui é a sala onde a gente vai falar de banho, porque olhem o que é o colorido dessas toalhas. A gente tem vontade, ó, de ter tudo. E agora nós vamos lá para aquela parte que me encanta, porque eu amo uma cozinha, que é a parte de utensílios para cozinha. Vamos lá. Que tal uma prateleira dessas de pano de prato em casa, né? Olhem que lindos. E entrem aqui, ó. A Karsten também tem suplás para deixar aquela mesa incrível. Jogos americanos, toalhas, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para deixar a nossa casa cada vez mais convidativa, cada vez mais querida, cada vez mais acolhedora. Hoje, a gente só está mostrando um pouquinho do que é a Karsten. 140 anos é muita coisa, não é? E essa empresa aqui nos orgulha muito, porque 140 anos não é para qualquer um. A partir da semana que vem, nós vamos nos detalhar mais nos produtos, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas não esperem até a semana que vem para ver as novidades da Karsten. Dá uma chegadinha aqui na loja, que fica na Nilo Peçanha, quase esquina com a Carlos Gomes. Tem estacionamento, um estacionamento amplo, um acolhimento, um atendimento incrível das meninas e muito produto bacana para a gente levar para casa. Karsten, aqui na Nilo Peçanha.